Bom dia pra quem tá me vendo aí pela manhã, né? Gente, são 7h20 da manhã, né? Acabei de abrir a loja Terminei agora de colocar as coisas pra fora, né? Então, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente Vou tá limpando aqui, né? Tá querendo criar umas sujeirinhas no teto Então, vou dar uma limpezinha aqui E vou trazer vocês comigo, né? Então, tá aqui meu tripézinho, ó Vou tá usando ele hoje, né? Pra tá limpando algumas coisinhas Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Então, pessoal, faz em média uns 15 dias que eu limpei, ó Aqui no teto Mas já tá querendo criar aquelas teinhas de aranha Não tem muita, né? Tá querendo formar ainda, mas Eu costumo tirar sempre Acho que faz uns 15 dias que eu limpei, né? Então, tem pouquinha, mas eu vou tá passando ali pra não juntar mais, né, ó Então... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 lado aqui tá gente mas essa é basicamente a minha rotina diária tá eu sempre quase todos os dias eu faço esse tipo de limpeza aqui né pano no chão eu passo no mínimo duas vezes por dia porque como eu falei pra vocês né que tem muita poeira então eu tô sempre limpando pra manter limpo mesmo né bom gente mas é isso né espero que tenham gostado aí desse tipo de vídeo é isso vocês gostaram deixe um like tá comentem aqui e olha como tá suada e é isso tá gente um beijo a todos vocês até o próximo vídeo